Registrato. O que é registrato? Registrato é um registro do Banco Central, onde fica cadastrado ali tudo que você tem de saldo positivo. Um resíduo de fundo de consórcio, por exemplo, que você participou ao longo da sua vida, um fundo de reserva que sobrou desse consórcio e que você teria direito, um resíduo de conta encerrada em algum banco na história da sua vida e essa conta ficou ali algum valor ou foi cobrado de você alguma taxa excessiva. Bom, vamos lá. O Banco Central liberou a informação e alguns meios de comunicação liberaram essa informação para o Brasil e muita gente entrou no site do Banco Central. Quando clica no Google, ali você coloca Registrato, automaticamente vai aparecer um link www.bancocentral.gov.br Quando você clica no link do Banco Central, automaticamente ele te leva para o caminho onde você vai levantar através das suas informações pessoais, se você tem direito ou não. Ponto. Pessoal, agora o mais importante, e foi por isso que eu fiz esse vídeo nesse momento. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2022. O link de acesso deu bug. O site explodiu de informação as pessoas acessando. Então os acessos foram muitos, esse site está fora do ar. E segundo a informação do Banco Central, ele só retoma a partir do dia 14 de fevereiro de 2022. O que acontece? Hoje, dia 1º de fevereiro, começaram a circular através do WhatsApp e de outros meios de comunicação vários links. As pessoas, de uma forma muito carinhosa, com amigos, passam para você a informação dizendo para você o seguinte, olha, clica nesse link e passe as suas informações que o Banco Central está fazendo um pix para você. Muita gente está fazendo isso. Quando você clica nesse link e passa as suas informações, você deixa de ter acesso ao Banco Central porque fraudadores estão roubando os seus dados. E assim como foi feito com o auxílio do governo federal, as pessoas vão receber no seu lugar aquilo que você teria direito. Compartilha esse vídeo. Não entre em nenhum link transportado, transferido, compartilhado pelo WhatsApp ou por nenhuma página social. Ok? Não entre em nenhum link. Ao clicar no link, você vai passar as suas informações para estelionatários e você vai perder o seu benefício. Repasse essa informação para o máximo de pessoas porque tem muita gente sendo fraudada. Eu mesmo já recebi várias vezes hoje esse link e de alguns amigos meus que não sabiam e passaram as suas informações. Registrado. O golpe está aí. Cai quem quer.